Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Não assusta que a minha blusa é do embuste hoje? Dá um foco aí na minha blusa, por favor, produção É na blusa, não é nas tetas não Quero deixar isso bem claro, hein, gente? Dá pra ler aí tudinho o que é um embuste? Boy lixo Meus amores, presta atenção E aí, tu ainda tá apaixonada pelo ser humano? Seu coraçãozinho ainda tá sofrendo aquela levada de pé na bunda Aquele fim de relacionamento Aquele coraçãozinho partido Aquela dozinha no coração Quem nunca, não é verdade? Então no vídeo de hoje eu vou trazer o quê? Cinco dicasinhas pra tentar te ajudar aí a superar esse ex A parar de pensar nessa criatura Como é que a gente faz Então vamos lá Primeira coisa É fácil? Não Porque se fosse fácil A gente terminava hoje Amanhã já tava como? Feliz, alegre e contente Na vida real A gente sabe que não é desse jeito, né? Rola uns litros de lágrimas aí Rola uns cotovelo partido Rola um pé na bunda dolorido Rola ligação pras amigas a noite inteira Tipo, tô falando só de coisa que aconteceu comigo Então tem regra ou não tem regra? Mas o fato é o seguinte, não tem como a gente obrigar o outro a ficar ao nosso lado Meu pai sempre dizia Quando um não quer, dois não brigam E eu digo Quando um não quer, dois não permanecem juntos Então muitas vezes os relacionamentos, sim, eles chegam ao fim Faz parte de um ciclo Mas pra pessoa que foi Aquela que não optou em terminar o relacionamento Costuma ser um pouco mais doloroso aí esse término Toda perda, a gente passa por um luto Seja a perda de um ente querido Seja a perda de um relacionamento Seja a perda de um emprego Seja a perda de uma coisa que você queria muito na sua vida Mas todas as vezes que você tem uma perda muito grande O luto a gente passa por cinco fases E tem que passar por essas cinco fases Primeira fase é a negação O outro diz que vai terminar e você fica com você Aí você fala assim Não, tá enganado, você me ama Você não quer terminar comigo Você tá confuso Para, pensa um pouco O outro já tá pensando É um tempão antes de te dar essa notícia Então você nega Você fala Não, isso não tá acontecendo comigo Você vai ver só Você vai dormir hoje, amanhã Você vai acordar arrependido E vai pedir pra voltar comigo Eu tenho certeza disso Segunda fase é a raiva A raiva é quando você entendeu que acabou mesmo Aí você fica o quê? Puta da vida Tu vai lá, quebra os porta-retratos Joga fora os presentes que o outro deu Rasga a cartinha de amor Xinga ele todinho nas redes sociais Não vai fazer diferença Se o outro já estiver bem resolvido aí Com a situação Com a decisão Não vai fazer diferença Aí a gente vai pra terceira fase Que é o que é a barganha Na fase da barganha A gente negocia Você fala Não, mas e se eu mudar isso? Você volta a gostar de mim Não, mas e se eu fizer aquilo? Não, mas eu juro que eu vou mudar Mas não sei o quê Não sei o quê E eu vou tentar Me dar mais uma chance Pelo amor de Deus Eu vou até gostar da sua mãe As pessoas prometem mundos e fundos Então ela barganha Ela negocia mesmo Ela negocia com Deus Ela negocia com a sogra Ela negocia com o vizinho Fala com ele pra mim aí, por favor Fala dele pra mim Eu sou tão legal Sou tão gente boa Fala com ele Sogra, olha aí Fala com o seu filho Pra ele poder voltar pra mim Então a pessoa Ela sai barganhando Ela sai negociando Viu que não deu certo? Passa pra quarta etapa Que é o quê? A depressão E aí é que é a questão Tem muita gente Que passa muito tempo Nessa quarta etapa Que é a fase da depressão E aí você senta Chora Encharca a toalha de banho No meu caso era de banho Que a de rosto era muito pequena Pra quantidade de lágrima Você chora o edredom inteiro Ali assim Mas a gente tem que entender Que tem que ter um prazo pra isso O problema é que tem muita gente Que fica o quê? Anos Eu juro pra vocês Que eu não tô exagerando Tem gente que fica Anos Nessa situação Este é o homem da minha vida Eu tenho que esperar por ele Sabe? É difícil Aí fica lá sofrendo Chorando Anos E a pessoa ainda acredita nisso Então vamos botar um pouquinho De realismo De realidade Vamos colocar o racional Pra trabalhar também Aí nesse momento E não deixar só o emocional Falar Então tá bom Vou ficar triste? Vou ficar triste Vou me acabar Vou beber Vou chorar Sei lá Cada um tem a fuga que quiser Vou dormir o dia inteiro Vou comer os potes de Nutella Do shopping tudinho E cada um tem a sua fuga Mas dá um prazo Não vai ficar vivendo Esse mesmo sentimento Durante ano Não Ah vou chorar mais Três semanas aqui Aí vai ver só Vai acabar Sei lá mais três dias Mas bota um prazo Pra você realmente Sofrer aquilo ali Mas virar a página E seguir adiante E aí quando a gente Passa por essas quatro etapas A gente chega na quinta etapa Que é a etapa da aceitação E aí quando você aceita Que aquilo realmente aconteceu Vem um alívio E é geralmente Quando as coisas Começam a caminhar Na nossa vida Chegando nessa fase Aí sim Vou te dar cinco dicas Pra te ajudar realmente A passar até mesmo Por essas outras quatro etapas No meu relacionamento Eu já contei essa história Num outro vídeo Mas o meu marido Ele terminou comigo Uma época A gente ficou quase Um ano e meio separado E eu sofri muito Esse lençol aí Que eu chorei todinho Foi por conta dele mesmo Tinha uma frase Que me norteava muito Eu falava o seguinte Eu entendo Mas eu não aceito Então racionalmente Eu entendia Todos os motivos Pelos quais Ele tinha terminado comigo Mas vai explicar isso Daí pro coração Vai explicar isso Daí pra tua emoção Então existem algumas coisas Que podem ajudar a gente Então primeira dessas coisas aí Vai praticar um hobby novo Vai praticar alguma atividade nova Vai fazer alguma coisa nova Por quê? De acordo com a ciência A neurociência Quando você está aprendendo Coisas novas Você está criando Novos caminhos Dentro da sua mente Você está criando Novas conexões neurais Dentro da sua mente Você está ligando neurônios Que antes ainda não se conheciam Então você vai colocando energia nova Aí dentro desse cérebro Dentro da tua mente Então aprende uma coisa nova Pode ser uma língua nova Pode ser conhecer uma cidade nova Pode ser fazer amizades novas Pode ser aprender um ponto cruz Pintar parede Alguma arte Que você sempre quis fazer E nunca fez Aprender um esporte novo Qualquer coisa Mas aprenda algo novo Pra ocupar a sua mente Aquela mente que só fica pensando Em coisinhas negativas Em lembranças do passado Com coisas novas Atividades novas E geralmente Quando a gente aprende Uma atividade nova A gente acaba conhecendo Pessoas novas E aí a gente chega Na nossa segunda dica Que é o quê? Ter uma rede de apoio Tem que ter uma rede de apoio Nesse momento Gente E o que acontece Em relacionamentos De longo prazo? Geralmente Os amigos São os mesmos Então vocês dois Saíam com os mesmos amigos E aí Uma dica Se você for manter As mesmas amizades Faça o combinado Não vale conversar Sobre o ex Não pergunta Se eu perguntar Mesmo que eu pergunte Não fala Não me responde Porque não vai fazer bem pra mim Ou então Resgate amizades antigas Aquelas Que você conversava Antes do boy Ou Converse mais Com as suas amizades Aquele núcleo de amizades Que a gente tem Eu espero que você tenha Este núcleo de amizade Longe do teu relacionamento Que não são amigos em comum Que são amizades Que são só suas mesmo Conecte-se um pouquinho mais Com essas amizades Dá um tempo Nas amizades E explica pra pessoal Fala Gente, olha Eu vou dar um tempo Porque estar com vocês Agora me remete Aos momentos Que a gente via junto E eu tô precisando Dar um tempo Nisso daí Então Não vou mais sair com vocês Por enquanto Quando eu tiver melhor A gente volta Eu volto a conversar Eu volto a procurar vocês Uma terceira dica É você ter algum objetivo Pode ser um sonho Que você tinha Antes de você começar Este relacionamento Não vale ser o mesmo sonho Que você tinha Durante o relacionamento Porque senão Vai ficar te relembrando Aquilo ali o tempo todo Ai, a gente queria ter um cachorrinho Aí tu vai lá E compra o cachorro Que vocês dois queriam ter Toda vez que olhar pro cachorro Vai lembrar do outro também Então não é um sonho do casal É um sonho Eu quero um sonho seu Fazer uma faculdade nova Arranjar um emprego novo Ou se melhorar Dentro do teu próprio trabalho Por que que tu não dedica Ao teu trabalho O que que você pode fazer Melhor nisso daí Ou ao seu estudo Se você ainda tá estudando Ocupar a sua mente Com objetivos futuros E aí você vai traçar Exatamente Daqui pra dezembro Eu quero, sei lá Emagrecer 3 quilos Então como que eu vou fazer Vou perder 1 quilo por mês Vou marcar nutricionista Vou começar a fazer uma atividade física Não, vou fazer só caminhada Aqui ao redor da rua mesmo Vou assistir tutorial no YouTube De receitas fitness Não sei Mas tenha um objetivo Trace pequenas metas E vai atrás desse objetivo Que é seu E não do casal E aí falando em atividade física A gente entra numa quarta dica Faça uma atividade física prazerosa Por que? Quando a gente pratica esporte A gente libera dentro do nosso organismo Endorfina A gente libera serotonina Além de dar aumentada aí na testosterona Aí tu vai querer dar pro cara de novo? Não Não, não Não dá pra ele Dá pra outro Resista a tentação Sei que é difícil A gente tem que ter Sabe o que é uma amiga de emergência? É aquela que quando você vai ligar pra pessoa Pro ex Aí você vai ligar pra ele aqui Aí você coloca o número da sua amiga No número de emergência Aí você liga pra ela Fala amiga Pelo amor de Deus Eu tô aqui doida pra ligar pra ele Vamos sair, vamos pro cinema Vamos passear, vamos pro shopping Vamos tomar cerveja Vamos tomar o suco Vamos comer um açaí Vamos engordar Vamos emagrecer Vamos correr Vamos qualquer coisa Pelo amor de Deus Essa amiga tem que tá lá nesse momento No contato o quê? De emergência aqui no seu celular Bem que se você conhecer um policial bacana também Assim Agora De farda Por favor E já chega tirando a roupa Mas vai fazer uma atividade física que te dê prazer Cátia, tem que malhar não Vai dançar Vai nadar Vai correr no parque Eu tô fazendo crossfit Agora adoro Porque eu conheço gente nova Porque todo dia eu moro num horário diferente Então tem sempre uma pessoa nova Às vezes até o professor é novo, é diferente Música diferente Exercício diferente Eu, Kátia, sou movida a coisa diferente dentro da minha mente E aqui, né? Já falei isso com vocês Mas vai fazer alguma coisa Fazer um polidense Vai fazer uma aula de circo Já fiz tudo isso Alguma coisa que naquele momento você esteja focada Vai fazer um trekking, uma trilha Não sei Mas vai fazer uma atividade física que te dê prazer Foi assim que eu comecei a dançar Queria dizer não E a minha quinta dica é o que? A gente traz da psicologia positiva Como vocês sabem Eu tenho uma pós em psicologia positiva E eu aprendi vários exercícios legais Então um deles é a gente aprender a controlar os nossos pensamentos Então é assim, ó Tenha pensamentos positivos Ai que coisa mais clichê isso, Kátia Ficar pensando em arvorezinha, em solzinho Não, não é nada disso E eu sei que em certos momentos da nossa vida é muito difícil Mas o que a gente tem que entender? Somos nós quem temos que controlar os nossos pensamentos E não os nossos pensamentos que passam a controlar a gente E quando a gente tá triste Quando a gente terminou uma relação Os nossos pensamentos geralmente controlam a gente E aí ficam aqueles pensamentos negativos, pessimistas, chorando Então faz o seguinte Se você ainda não consegue substituir por pensamentos positivos Pensar em coisas boas Toda vez que vier um pensamento de lembrança, de saudade, de tristeza, de dor De, ah, porque a culpa é minha E isso, porque ainda tem isso, né? A mulher carrega uma culpa que é uma coisa impressionante Para! Se você não conseguir substituir por um pensamento positivo Para! Vamos fazer um combinadinho? Tenha uma trilha sonora que te faz bem Tá aí? Uma sexta dica aqui que nem tava aqui, ó Pensei aqui agora Tenha uma trilha sonora que te faz bem Músicas que te alegram E aí toda vez que vier um pensamento ruim Você vai lá no seu Spotify Você vai lá na sua playlist E coloca uma música legal E muda o seu pensamento Muda o seu mindset Ativa uma parte positiva Aí em você E vai fazendo isso daí aos poucos Até o momento em que os pensamentos negativos Pararem de ser recorrentes E aí sim, você vai tá pensando Não apenas em coisas positivas Porque a mente da gente Ela realmente dá uns nós aí em nós Então cuida do teu pensamento Pra você realmente pensar coisas boas Tem um tipo de terapia que se chama laborterapia Labor, vem de labor mesmo, de trabalho Então você vai trabalhar ocupando a sua mente Então eu fiz durante muito tempo E depois que eu fui descobrir que aquilo era uma laborterapia Ponto cruz Tanto é que quando eu estava grávida do Matheus Que eu internei pra poder fazer medicação e tudo mais Eu levei meu negocinho de crochê De ponto cruz Que há muito tempo eu não bordava Porque eu ia ficar dois dias no hospital Sozinha De vez em quando podia ter visita Então meu marido ia dormir comigo Minha mãe ia me visitar à tarde Mas eu passava uma boa parte do dia sozinha Então pra não deixar os pensamentos negativos Ocuparem a minha mente Eu levava o negocinho do ponto cruz E passava o dia inteiro bordando Porque o ponto cruz Ele exige a sua atenção Você tem que contar quadradinho por quadradinho Um, dois, três, quatro, cinco Depois você volta um, dois, três, quatro, cinco Então é isso Qualquer coisa que você faça Que exija a sua atenção Ou que seja minucioso Sei lá, um sudoku da vida Que você tem que ficar pensando ali naqueles números Mas que tira o teu pensamento Que tira o teu foco daquele aspecto negativo Procura uma atividade dessa Que eu tenho certeza que vai te fazer super bem Tá certo? Dizem que coaches não dão conselho Mas vai aí um conselho De alguém que tem um pouquinho de experiência nessa vida Nada que o tempo e a distância não resolva Um beijo pra você Até o próximo vídeo Tchau, tchau